Quinta-feira, 20 de abril, são 6 horas e 31 minutos, temos imagens ao vivo da avenida Fernando Ferrari, próximo a UFES, com essas imagens, Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite. Essa semana, o Link Espírito Santo chamou atenção para o crescente número de moradores de rua na Grande Vitória. A percepção de que há mais moradores de rua foi confirmada por dados revelados pelas prefeituras da região. No programa de hoje, voltamos ao assunto conversando com o professor de Geografia e pesquisador da realidade dessas populações, Igor Rubaina. Você pode participar dessa entrevista enviando perguntas e também os seus comentários. Antes, veja outros assuntos desta quinta-feira. Ônibus do Transcol cai em cima de casa em Cariacica. Em São Mateus, programa faz pacto pela educação. Aumento de metais no Rio Doce preocupa moradores de Colatina. Em Linhares, IDAF apreende 10 toneladas de carne clandestina. Estas e outras notícias agora, no Link Espírito Santo. Você acha que o número de moradores de rua na sua cidade tem aumentado? Sim ou não? Dê o seu voto no nosso portal rsim.com.br barra enquete e também mande a sua opinião pelas redes sociais do nosso programa. Emanuela Teixeira, como é que as pessoas podem participar? Boa noite, Torinho. Para participar, é só enviar a sua participação, o seu comentário para o nosso WhatsApp, no número 992525007. E também através das nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Twitter, com a hashtag LinkES. Repetindo o WhatsApp, então? 992525007. Obrigado, Emanuela. Estamos aguardando, então, o seu voto e o seu comentário. Um acidente na noite de ontem em Cariacica, por pouco, não termina em tragédia. Um ônibus do Transcol caiu em cima de uma casa. Quatro pessoas ficaram feridas. O ônibus que faz a linha 795, bairro Alice Coutinho, terminal de Itacibá, caiu sobre esta casa enquanto manobrava em Marcharré, no ponto final do bairro, em Cariacica, na Grande Vitória. O acidente aconteceu ontem, por volta das 8h30 da noite. Dentro do ônibus, estavam o motorista Marcos Aurélio Gama, de 40 anos, e o irmão dele, o cobrador Augusto César Gama, de 31. Augusto quebrou o braço e permanece internado. Segundo testemunhas, o motorista ficou em estado de choque e precisou ser levado para o hospital, mas já recebeu alta e passa bem. De acordo com o diretor do sindicato dos rodoviários, o motorista não soube explicar o que pode ter causado o acidente. Ele estava chegando ao ponto final, para fazer o seu horário de alimentação, e ele foi fazer a manobra. E ele fazendo a manobra, ele só sentiu que o carro estava descendo, ele não conseguiu mais segurar o carro. Ainda de acordo com o diretor do sindicato, ainda não é possível saber se houve alguma falha mecânica, ou se o motorista errou ao fazer a manobra. A rua é muito apertada, entendeu? O ponto final também é um lugar muito impróprio, né? Porque eu morro. Daqui de cima dá para ver as marcas por onde o ônibus desceu até atingir a casa. Com o impacto, todos os cômodos foram destruídos, e a residência foi interditada pela Defesa Civil de Cariacica. Apesar da destruição, o filho da dona Helga, a mulher dele, uma enteada e um bebê de pouco mais de um ano, que estavam dentro da casa, tiveram ferimentos leves, e foram socorridos com a ajuda de vizinhos. Eu tenho inacreditável, que ninguém acredita só vendo, né? Porque uma coisa de só Deus mesmo fez um milagre. E está todo mundo morto na hora dessa. De acordo com a dona Helga, a casa estava sendo construída com muito sacrifício pelo filho, e cobra providências do poder público, já que a família não tem outra casa para morar. Vai ter que dar outra casa, né? Porque aqui não pode. Eu falei com ele, não sei se ele vai querer fazer outra, não sei se ele vai resolver o meu filho. Vai ter que correr atrás, né? Porque ele não pode ficar. É só ficar na casa do pai e a mãe por enquanto, né? A empresa responsável pelo ônibus tentou retirar o veículo daqui ontem mesmo, mas a defesa civil do município aqui de Cariacica não autorizou, pois momentos depois começou a chover. Assim que a operação de retirada do ônibus começar, as casas que ficam aqui ao lado terão que ser desocupadas. Segundo informações da defesa civil, o ônibus deve ser retirado daqui ainda hoje, com a ajuda de uma máquina. Não foi possível saber o estado de saúde dos moradores feridos. Bem, a CETURB afirmou que está apurando o acidente. Já o consórcio Sudoeste, que opera a linha do ônibus que despencou do barranco, informou que está prestando assistência às vítimas. É hora do nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar do aumento no número de moradores de rua aqui na Grande Vitória. Agora são 6 horas e 36 minutos, temos imagens ao vivo da reta do aeroporto. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta e eu lembro você a nossa enquete dessa quinta-feira. Você acha que o número de moradores de rua na sua cidade tem aumentado? Sim ou não? O seu voto é no rsim.com.br barra enquete. Você manda a sua opinião também para as nossas redes sociais e já temos o primeiro resultado. Primeiros números, né? O resultado parcial da nossa enquete. É, 58% dos internautas acham sim que o número de moradores de rua tem aumentado e 42% consideram que não. A Ana Alice de Jardim Camburi diz para a gente que tem visto sim mais pessoas na rua, né? E ela comenta que a situação das pessoas de rua deve ser tratada como uma questão social e de saúde pública e ter mais atenção do governo. Muito bem. Emanuela, essa semana a gente mostrou aqui no link o aumento do número de moradores aqui nas ruas da Grande Vitória. Basta andar pelas ruas para ver o que as estatísticas comprovam, o aumento no número dessas populações. Vamos rever agora um trecho desta reportagem. Há cerca de dois anos, o André, de 34 anos, ficou desempregado. Eu saí para procurar emprego. Como não consegui, não consegui, não tive o coragem de voltar para casa, porque é muito tempo que eu saí no emprego. Eu comecei a ficar constrangido, com vergonha. Sem trabalho, acabou mergulhando no mundo das drogas. Ele já foi internado pela família, mas não conseguiu abandonar o vício. Para você conseguir se tratar, no caso, você teria que ter um acolhimento da família. Mas para você se tratar, você tem que ter o medo de se tratar, porque se você não trabalha, você não tem como se manter. Para você se manter, você tem que ir para a rua. Se você não tiver a cabeça pronta para sair para a rua, você acaba fazendo a mesma coisa, caindo na mesma armadilha que você caiu antes. Em todo o ano passado, o Serviço de Abordagem Social da Prefeitura de Vitória identificou 209 pessoas vivendo nas ruas da capital. Mas somente nos três primeiros meses deste ano, o número subiu para 233 pessoas. Segundo um levantamento realizado pela Prefeitura de Vitória, mais de 50% da população de rua é composta por pessoas de fora do Estado. A grande maioria da população em situação de rua são migrantes que buscam a capital justamente pelos serviços que nós oferecemos, pelos atrativos, mercado de trabalho, a possibilidade de se reestruturar em buscar um emprego. E passamos a conversar agora com o professor de Geografia da UFIS, o Igor Robaina, que há nove anos vem estudando o tema das populações de rua. Seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Professor, o senhor fez esses estudos no Rio de Janeiro e agora está desenvolvendo junto com um grupo aqui no Instituto João de Santos Neves, não é isso? O que lhe chama a atenção inicialmente quando pesquisa sobre as populações de rua? Então, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, está sendo desenhada, inclusive junto com a participação do movimento nacional, da população em situação de rua, com os próprios sujeitos, com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. É uma situação muito complexa a população em situação de rua, porque são diferentes fatores que acabam efetivamente levando as pessoas para essa situação. Então, não existe um único fator de fato. Então, seria um conjunto de fatores políticos, sociais, culturais e, logicamente, econômicos. Nesse momento, a gente aponta logo a questão da crise econômica. Realmente, o peso da crise econômica é fundamental para esse aumento que nós estamos percebendo nesse início de ano? Em alguma medida, lógico, sim. O próprio vídeo que vimos anteriormente, ele ressalta um pouco como que conflitos familiares podem estar associados com crises econômicas. Então, nesse caso, a própria figura do provedor, historicamente, a figura do homem como provedor, o chefe da família, e quando isso, na verdade, não consegue ser efetivamente realizado, podem ocorrer questões vinculadas a esses conflitos familiares, o que pode provocar a ida de determinadas pessoas em situação de rua, ainda que não seja um único fator decisivo. Certo. A gente também percebe muito, quando essas pessoas são abordadas, boa parte delas diz assim, então, eu prefiro ficar desse jeito mesmo, prefiro ficar na rua, não quero ir para abrigo, não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui. Por quê? Eu acho que aí são duas questões, né? Eu acho que existe, de algum modo, um estigma, uma vergonha pelo fato de ter caído em situação de rua. Então, na verdade, a pessoa acaba criando algum tipo de justificativa como se isso fosse uma escolha individual. Isso eu acho que cai muito num campo muito superficial para entender o fenômeno. Logicamente, que aquela situação, aquela posição é um desconforto muito grande para cada pessoa. E em relação à questão dos abrigos, existe uma questão que é, muitas vezes, os abrigos não estão preparados efetivamente para enfrentar essa situação, porque é uma população extremamente heterogênea, então, dentro de um mesmo abrigo, você pode ter pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas de drogas, e existe uma série de conflitos, inclusive, sobre essas escolhas. Então, muitas vezes, opta por não ficar nesses abrigos. Então, é uma questão também de pensar a própria política pública em relação à heterogeneidade. Quer dizer, não tratar todos como se fossem um só, né? Exatamente. Porque não é, ainda que essas pessoas tenham um elemento em comum, que é estar naquele determinado momento nas ruas, nos espaços públicos da cidade, mas, efetivamente, essas pessoas são super heterogêneas em relação a como que elas enfrentam a própria situação de rua. Ok. Os secretários municipais de assistência social, cujas pastas são responsáveis por tratar desse problema, costumam dizer que os agentes vão às ruas, consultam os moradores de rua, se eles desejam ir para o abrigo, ou se desejam retornar para casa, e não conseguem ir muito além disso. É só isso mesmo que as prefeituras podem fazer, esse trabalho de consulta e encaminhamento no caso de uma aceitação? Ou tem algo a mais que deveria ser feito e não está sendo feito? Não. De fato, a Política Nacional de População em Situação de Rua, criada em 2008, estabelece uma série de diretrizes, né? Uma dessas diretrizes é uma política intersetorial que envolve município, Estado, governo federal e outras instituições e a sociedade civil. Então, efetivamente, falta em alguns municípios esse tipo de construção de rede, que efetivamente pode fortalecer e, em alguma medida, minimizar esses impactos que estão vinculados a diferentes fatores econômicos, por exemplo. Então, existem outras ações a serem desenvolvidas além dessa consulta, essa resposta formal que as secretarias costumam dar. Sim, porque efetivamente são poucos os recursos também destinados muitas vezes à assistência social. E aí, na verdade, o que fica para esses profissionais da assistência social, que lutam bravamente também e buscam fazer seus trabalhos, é muitas vezes somente esse lugar do abrigo. E um abrigo que essa população já conhece e muitas vezes tem um certo desconforto. E também devido, às vezes, à localização desses próprios abrigos que estão em áreas muito periféricas dentro de municípios, o que impede, muitas vezes, que essas pessoas queiram efetivamente ir para lá. O que, na opinião do senhor, deveria ser feito, então, num momento de crise como esse, onde a gente percebe que o número dessas pessoas aumenta, elas estão totalmente sem condições de moradia nas ruas, desabrigadas, dormem ao relento. Que ações deveriam ser adotadas, ainda que fosse um pronto-socorro? É, eu acho que um elemento central é perceber essa heterogeneidade que compõe o fenômeno. Então, para alguns casos, simplesmente, por exemplo, questões como um aluguel social, ter um lugar de moradia já seria um grande avanço. Em outros, você tem outras questões que aí são muito problemáticas, problemas de ordem psiquiátrica. Então, na verdade, precisaria ter uma relação entre a assistência e a saúde, do mesmo modo para pessoas que, na verdade, têm a questão da dependência de determinados tipos de drogas. Então, é pensar essa política de maneira bastante complexa, pensando as diferentes secretarias, e não deixar somente nas mãos da Secretaria de Assistência Social. Só para a gente encerrar aqui, que já estão me avisando que o nosso tempo está acabando, uma conversa está muito boa, em relação às pessoas, moradores formais das ruas, que reagem de maneiras diferentes, por exemplo, as pessoas falam, uns até dão algum tipo de ajuda, outros não gostam nem de passar perto, né? Qual deve ser o comportamento das pessoas que moram em casas ou apartamentos próximos de locais onde existem moradores dormindo nas calçadas, por exemplo? Olha, assim, os estudos comprovam que a população em situação de rua não é uma população violenta, não é uma população perigosa, elas, na verdade, são resultados de um conjunto de desigualdades e crises sociais. É importante pensar um pouco na solidariedade, como que a solidariedade pode mover essas situações. E essas pessoas, efetivamente, fazem parte da cidade e de uma cidadania que se estabelece nesse momento. Então, ser solidário e ter, em alguma medida, compreender que nós estamos lidando com o ser humano, eu acho que é o princípio fundamental de todas as coisas. Ok. Professor Igor Roubaina, professor de Geografia da UFSS, obrigado pela presença. Obrigado a você. E pela sua análise aqui no Link Espírito Santo. Muito obrigado. No próximo bloco, temos as notícias do interior e as últimas informações do portal R-SIM. Agora são seis horas e cinquenta minutos, temos imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, em Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você. No próximo bloco, temos aqui. Em Vitória Mar. No próximo bloco, temos aqui. Estamos de volta com o Link Espírito Santo aqui pela Record News e Rede Sim. E agora é hora do resultado final da enquete desta quinta-feira, véspera de feriado. Você acha que o número de moradores de rua na sua cidade tem aumentado? Emanuela? Torinho, 60% dos nossos internautas consideram que sim. Votaram dizendo que tem aumentado sim o número de moradores nas ruas. É o que as pessoas estão vendo, né? Exatamente, cada um em sua cidade está percebendo isso e não acredito que não seja uma coisa só de Vitória, nem só da Grande Vitória, como é um problema que tem que ser espalhado aí pelas cidades do Estado e do país. E agora iniciamos um giro de notícias pelo interior do Estado. Em Linhares, o IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, apreendeu 10 toneladas de carne salgada em uma fábrica clandestina. Os produtos estavam embalados como se fossem registrados junto ao serviço de inspeção municipal, mas o número do registro era falso. Os produtos foram destruídos e a empresa foi interditada. O Ministério do Meio Ambiente proibiu a pesca de cerca de 98% das espécies que são comercializadas atualmente. A medida é para proteger os peixes, mas tem preocupado quem vive da pesca. Uma manifestação nacional está sendo convocada para amanhã e o Ramon Barros conversou com um representante dos pescadores de Marataízes sobre a polêmica. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Boa noite pra você, Carlos Torinho. Bom, o Mauro tá aqui com a gente. O Mauro é representante dos pescadores de Marataízes. E essa lei, ela influencia diretamente na economia, na vida desses pescadores. Mauro, por que é tão importante que vocês consigam a sensibilização do governo para que eles possam liberar algumas espécies para que vocês continuem trabalhando? Porque a pesca, ela é o nosso único meio de vida que nós vivemos da pesca. E essa lei diretamente, ela vai estar atingindo a classe de pescadores no nível nacional, porque são 475 espécies de peixe proibidos. E vocês farão nesta sexta-feira, na Praça da Barra, logo ali no porto? Na praça, na beira do porto, ali perto do Palácio das Águias. Pode haver uma paralisação ali da ponte, enfim, para chamar a atenção das autoridades. Para que os órgãos competentes que fizeram a lei possam ter sensibilidade de poder analisar com a gente que tem algum equívoco em algumas espécies, que sim, pode algumas serem de fato proibidas, mas... E aí a gente vai sobreviver de quê? E convocar aqui os pescadores de Taipava, Anchieta, Piúma, as cidades vizinhas ali, mais próximas da gente ali. E os nossos mesmos pescadores ali de Marataís mesmo, que é a Praia dos Cações, Boa Vista, e que façam parte desse manifesto aí, que isso é de uma grande importância, que influi diretamente na nossa vida, no dia a dia da nossa vida aí como pescadores, para trazer o nosso sustento. Obrigado, Ramon. Bom, vamos agora para a Colatina. O aumento de metais nas águas do Rio Doce está preocupando moradores de Colatina. O rio é a principal fonte de abastecimento da cidade e quem pode está evitando usar a água que chega pela torneira. As amostras estudadas foram coletadas na Foz do Rio Doce e no Mar de Regência no fim do ano passado, um ano após o rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais. De acordo com a análise, os índices de metais, principalmente ferro e alumínio, foram semelhantes aos encontrados semanas depois do desastre, que aconteceu em novembro de 2015. A notícia preocupou. Muita gente não consome a água vinda do Rio Doce por falta de confiança na qualidade. Não tem como confiar, né? O que aconteceu foi uma coisa muito grave. Eu acho que nas próximas décadas, acho que ninguém deve confiar. É muito arriscado, né? Então não tem como mesmo. O diretor do Sanear admite que houve um aumento na quantidade de metais encontrados na água que chega à estação de tratamento, mas que isso não interfere na qualidade da água que chega às casas. Nós temos as nossas análises aqui, que são diárias, de hora em hora, melhor falando. Temos as análises de uma empresa terceirizada, que são alternadas em todas as nossas ETAs, diárias também, até para atender uma demanda do Ministério Público. E com essas análises a gente finaliza sim o tratamento da água, que é a que vai para consumo. As ETAs são as estações de tratamento. Em Colatina, quatro estações são responsáveis por tratar e distribuir a água para a população. Um longo processo é feito até que a água esteja apta para o consumo. Duas vezes por semana, uma análise completa é realizada em cada estação para monitorar a qualidade e níveis de turbidez, que são as impurezas encontradas na água que vem do rio. De acordo com o laudo da última análise, feita no início do mês, os níveis de metais e de outras impurezas estão abaixo do limite máximo exigido pelo Ministério da Saúde. Apesar de todas as garantias, muita gente prefere investir em água mineral. Mas nem todo mundo tem condições financeiras para comprar. Eu não confio na água, mas devido a alto custo de ficar consumindo água mineral, eu acabo optando por usar ela assim mesmo. Nesse giro pelo interior, chegamos a São Mateus, onde professores participaram de um encontro para discutir o Pacto pela Aprendizagem, um programa do Governo do Estado. Diretores de escolas estaduais e representantes das secretarias de educação de vários municípios estiveram reunidos na Superintendência Regional de Educação em São Mateus para discutirem o novo Pacto pela Aprendizagem proposto pelo Governo do Estado. Toda criança deve estar plenamente alfabetizada até o segundo ano do ensino fundamental. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque essa mudança, ela conecta de maneira muito forte com o momento cognitivo da criança, né? O momento que ela passa por um processo de assimilação de conhecimento muito mais forte. O Pacto pela Aprendizagem está sendo bem recebido pelos municípios do Estado. É uma ação que faltava para o Espírito Santo. Todos reconhecem a importância, né? Por exemplo, da alfabetização plena no segundo ano do ensino fundamental, está concluída. Todo mundo reconhece, todo mundo valida isso, acha importante. Acho que ao terceiro ano havia um atraso para a criança, um atraso que é muito mais sentido nas camadas mais desfavorecidas da sociedade. Isso é importante a gente dizer, né? É muito mais significativo. Então é muito mais forte, vai ser muito mais forte a nossa presença nessa população. E atenção, hein? A partir da terça-feira da próxima semana, a Record News Espírito Santo vai mudar de canal. Quem assiste pela TV analógica no canal 57 vai passar a assistir pelo canal 39. 57 passa a ser o 39. Já a transmissão digital vai continuar no canal 8.1. No entanto, nas duas situações, tanto a analógica quanto a digital, o telespectador vai ter que refazer a busca automática do seu televisor para que os canais sejam sintonizados. Para quem assiste nas TVs por assinatura, não haverá mudança. No interior, os canais também continuam os mesmos. Agora são 6 horas e 59 minutos e o Link Espírito Santo de hoje está terminando. Uma boa noite para você. Aproveite o feriado, hein? Temos aí imagens da Ponte da Passagem. Record News, informação para você crescer. Record News, informação para você crescer.